Eu procuro um lugar que seja perto do mar Tranquilo e sem caô, que dê pra ver só se pôr Procuro um lugar que não dê pra pagar Tranquilo e sem caô, pra levar meu amor Nossa vida passa como um trem, trem, trem Então, essa noite escolhe ficar bem, bem, bem Nossa vida passa como um trem, trem, trem Então, essa noite escolhe ficar bem, bem, bem E todo dia é treta, e todo dia é trampo E todo dia eu tô um trapo E todo dia é trash, e todo dia é triste E todo dia eu travo Quero sair, abstrair, esquecer de existir Não precisa resistir Queria que viver fosse fácil por aqui Já tô por aqui Sem hora pra voltar, fui atrás do meu lugar Não me aluga, não me aluga Atrás do horizonte eu vou buscar Sei que vou encontrar o meu lugar Eu procuro um lugar que seja perto do mar Tranquilo e sem caô, que dê pra ver só se pôr Procuro um lugar que não dê pra pagar Tranquilo e sem caô, pra levar meu amor Nossa vida passa como um trem, trem, trem Então, essa noite escolhe ficar bem, bem, bem Nossa vida passa como um trem, trem, trem Então, essa noite escolhe ficar bem, bem, bem Problema, problema, problema Por onde eu olho eu vejo problema Sei que a vida é dilema Mas ficar nessa não dá música tema Preciso fugir, achar novos lares Tipo o descobridor dos sete mares Por onde passar, deixar conversas e saudades Respirar novos ares Meu pulmão precisar de inspiração Minha mente precisar de revolução Quero ver o sol se pôr então Lembro que já se pôs o meu coração Olha, olha, olha que lugar mais bonito Eu tô perto, perto, perto de encontrar o infinito amor Olha, olha, olha que lugar mais bonito Eu tô perto, perto, perto de encontrar o infinito amor Nossa vida passa como um trem, trem, trem Então, essa noite escolhe ficar bem, bem, bem Nossa vida passa como um trem, trem, trem Então, essa noite escolhe ficar bem, bem, bem Nossa vida passa como um trem, trem, trem Então, essa noite escolhe ficar bem, bem, bem Nossa vida passa como um trem, trem, trem Então, essa noite escolhe ficar bem, bem, bem Eu procuro um lugar, que seja perto do mar Tranquilo e sem caô, que dê pra ver o sol se pôr Procuro um lugar, que não dê pra pagar Tranquilo e sem caô, pra levar meu amor